Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos de volta do Arfortx, aqui no canal do Arca, mais prazer ter vocês comigo. E galera, eu quero agradecer de verdade o respaldo que vocês estão dando nessa série, maravilhoso, tá? E lembrando, se você gosta do Arfortx, desce aqui e deixa aquele like na moral, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever, tem muito conteúdo de jogos de estratégia, já tem uma série de Dwarfx que aconteceu aqui no canal e agora a gente tá fazendo essa pra iniciantes, tá bom? Então, galera, vamos lá, vamos continuar aqui nossa campanha. No último episódio, nós setamos várias das nossas designações, eu mostrei pra vocês como procurar coisas na Wiki, como é importante procurar coisas na Wiki. Eu notei que eu tava sem som só depois que eu gravei tudo, enfim. Então agora a gente tem som e nós fizemos as nossas mesmas designações, derrubamos árvores, fizemos nossa fazenda, nossa zona de fazenda aqui, né? Fizemos nossa zona de workshop, ensinei vocês a colocar hotkeys pra fazer zoom no local que você quer, enfim. Muita coisa aconteceu, né? E agora nós estamos escavando esse lugar aqui pra montar nossos primeiros workshops, eu vou mostrar quais são os workshops mais importantes do início e a gente vai evoluindo o jogo aqui devagarzinho. O legal é que esse mapa, esse bioma aqui que nós criamos, ele vai permitir nós explorarmos diversas indústrias e isso vai ser bem legal. Tá bom, galera? Tá bom, né? Uma coisa que nós deveríamos estar fazendo, nós deveríamos estar cercando o nosso forte agora, construindo uma espécie de muralha ou coisa desse tipo, justamente pra ficar minimamente protegido aqui, né? Vou me preocupar com isso exatamente agora, espero que tudo dê certo, vamos ver o que vai rolar. Eu vou despousar, nossos anões eles estão trabalhando, vou apertar o U aqui pra ver as unidades, olha só. Então, dois estão minerando, o outro está derrubando árvore, né? Pegando ali madeira, tem dois anões não trabalhando, um pegando plantas e um plantando sementes, né? Então, perfeito. Deixa eu fechar aqui, pra essas coisas acontecerem, né? E já já, quando a gente tiver o zoom... Ah! É verdade, eu tinha parado no último episódio falando que a gente ia mexer no workshop do Butcher aqui, beleza. Galera, tem duas maneiras de você fazer aquele xzinho aparecer, você pode apertar K, né? E o K é bom simplesmente pra você ver o que tem debaixo da setinha, né? Por exemplo, aqui tem um cavalo e debaixo do cavalo tem um lugar que tem grama densa, tá? Aqui eu já tenho só grama. Aqui, por exemplo, eu tenho um porco e debaixo dele grama densa. Aqui, galera, olha só, eu tenho um vagão e debaixo do vagão grama densa. Aqui eu tenho um gato, eu tenho um vagão e eu tenho um grama densa, entendeu? Você meio que vai vendo por níveis aqui quando você coloca o K em cima das coisas, perfeito? Perfeito, né? Agora, quando eu quero, de fato, interagir com algum objeto, galera, eu aperto Q, tá? O Q me permite interagir com algum objeto, tá? Então, eu vou colocar o mouse aqui em cima do Butcher Workshop que nós construímos e aí me aparecem algumas opções. A opção aqui mais visível, né, é apertar A pra adicionar alguma tarefa. E é justamente isso que a gente quer fazer, adicionar alguma tarefa. E repara que agora eu tenho algumas opções ali. Eu tenho Butcher, eu tenho Extract e eu tenho Capture, né? Bom, eu quero fazer Butcher de animais, né? E quanto tempo eu quero fazer esse Butcher de animais? Cara, eu quero fazer pra sempre. Sempre que precisar, eu quero que o Butcher de um animal aconteça aqui. E por isso eu apertei R pra que isso aqui seja feito pra sempre. Então, sempre que tiver algum animal que a gente precisar matar, nós vamos fazer isso aqui. Lembrando que nossos animais domésticos, eles não vêm pra cá automático. Existe uma outra forma de você setar e você quer justamente matar um animal, né? Sacrificar um animal ali por qualquer motivo que seja, tá bom? Beleza, né, galera? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que tá nosso plantio. O plantio tá acontecendo. Alguém tava plantando ali. Será que não deu tempo de ver quem era? Ali, o Felipe tá plantando sementes. E justamente, né, o cara que vai cuidar do nosso plantio aqui, né? Eventualmente a gente já vai organizar os Stockpiles ali, galera. Daqui a pouco. Deixa eu ver como é que tá os Workshops. O cara resolveu cavar, fazer o último ali. Interessante. Tá bom. O que a gente quer, galera? O que nós precisamos nesse momento? Eu vou apertar B de Build e vou apertar W de Workshops. Um dos Workshops mais importantes no início do jogo, né? Tem dois que são extremamente importantes. Mas um desses dois é justamente o Shopping de Carpintaria. Eu vou apertar C pra justamente selecionar o Shopping de Carpintaria, tá? Por que, galera? Esse Shopping de Carpintaria, nós vamos conseguir construir camas, portas, Barris pra guardar coisas, carrinhos pra carregar coisas mais rápido. Nós vamos conseguir construir caixas também pra guardar outro tipo de materiais. Enfim, tem uma infinidade de coisas que isso aqui permite e nós vamos precisar, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Uma coisa que é importante, galera, repara que nele tem alguns ciclos aqui que são verde claro e alguns que são verde escuro, tá vendo? Quando é verde escuro, quer dizer que você bloqueia a movimentação de qualquer anão naquele tile. Quando é verde claro, quer dizer que ele tá ocupando aquele espaço, mas que o anão consegue passar por cima do verde claro, tá, galera? É bem importante ter isso em mente porque esse aqui não tem problema colocar aqui, mas pode ser que tenha outros workshops que você não consiga colocar aqui nesse canto, né? Existem alguns exemplos que você não consegue colocar o workshop nos lugares, tá, galera? Por exemplo, aqui eu estaria travando um pedaço da movimentação, né? Eu daria pra movimentar porque os anões se movimentam na diagonal, mas, enfim, tem isso, né? É uma coisa que é importante pra vocês ficarem por dentro, hein? Vou apertar Enter aqui e eu quero fazer esse, cara, pode ser de granito mesmo, não tem problema não, eu quero que faça de granito, tá? Então deixa a galera fazer de granito ali, perfeito. Então alguém vai vir construir esse workshop aqui, eu espero. Os gatos já devem ter adotado algum dos anões aí, né? Provavelmente. Gato adota o dono aqui, galera. Não é o dono que adota o animal, tá? É o gato que adota o dono. Apertando o quê, galera? Olha só. O Cartoon Workshop já tá pronto e eu poderia adicionar justamente algumas tasks aqui, né? Uma task que eu gostaria de fazer, galera, seria exatamente... Pra saber, eu não vou fazer tasks aqui não. Então eu vou mostrar pra vocês uma outra maneira que eu gosto bastante de usar pra fazer essas coisas, tá? Deixa eu descer duas vezes aqui, galera. Tem uma terceira? Não, tem só duas. Tá, eu quero... Eu vou apertar D de designação de novo, Up Down Stairs, Up Down Stairs, tá? E Down Stairs, perfeito. E eu vou descer mais um tile, eu quero minerar mais um aqui, porque eu quero que... Eu vou construir minha zona de quartos justamente aqui, tá, galera? Preciso de quartos, tá? Deixa essas coisas acontecerem. Eu vou apertar F2. Vou pra cima agora. Pra cima de novo. Dois pra cima. Dois pra cima tá ok. E aqui eu vou designar um pouquinho de mineração de novo, tá, galera? Vou fazer... Vou fazer um caminho. Ah, vou fazer um caminho aqui assim. E aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu quero fazer um... É uma espécie de escritório, tá, galera? Só pra vocês entenderem aqui. Vou fazer um escritório simples, vamos deixar assim. Eu não tô cuidando muito do layout agora, não tô fazendo um negócio bonitão e tal. Justamente porque eu tô tentando acelerar aqui e tentar explicar o máximo possível, tá? Mas deixa isso aqui. Daqui a pouco vocês vão entender o que... Por que que aquilo ali... Eu tô setando aquilo ali, tá, galera? Vai precisar de mais do que aquilo ali que a gente tem. Mas, enfim, é isso. Tá. Então os anões estão aí trabalhando, né? Os workshops estão sendo feitos. Inclusive eu tenho espaço pra mais um ali. Eu vou construir de novo. Eu vou em W de workshop. Ah, e agora, galera, a gente quer o shopping de Mason, tá? Que é o Stone Mason. É onde você vai mexer com pedra. Apertei M, tá, galera? Então eu quero colocar ele aqui. E eu vou... Pode ser de granito mesmo, não tem problema nenhum. Tá ótimo. Outra coisa, galera. Eu vou começar a fazer Stockpiles agora. Como que eu faço Stockpiles, galera? Eu vou apertar... Eu acho que é Z. Não, não é Z. Z é pra ver o status. Stockpiles... É P. É P, exatamente, tá? E eu quero fazer um Stockpile aqui onde eu vou guardar só madeira, tá? Por que madeira? Porque é justamente madeira que eu uso no Carpentry. Então é interessante que você tenha madeira perto do workshop que você vai utilizar, certo? Certo, galera. Só que quando eu apertei P dos Stocks, repara que eu tenho algumas opções. Animal, Furniture, Cops, etc, 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 né? Infelizmente aqui eu tenho madeira, né? Então não tem muito que a gente possa... Precise mexer aqui. Mas eu poderia também fazer um Stockpile customizado, tá? Apertando C, né? Eventualmente a gente vai fazer alguns customizados, mas por enquanto o de madeira aqui serve, tá? Então eu vou fazer um Stockpile desse tamanho aqui, perfeito. E nesse Stockpile, galera, eu quero justamente colocar alguns beans, tá? Beans são as caixas e madeira, se eu não me engano, você guarda exatamente na caixa. Então eu quero pelo menos... Eu vou apertar mais aqui pra reservar algumas caixas que fiquem nesse estoque aqui, justamente pra gente conseguir guardar mais madeiras perto do Carpentry, tá? Deixa eu ser tranquilo, né, galera? Acho que isso deu pra entender, certo? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ainda não tá sendo melhorado. Deixa eu ver como é que tá aqui pra... Eu não setei? Oh, no! Eu desci dois e fiz o escritório. Não, 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 não. Eu desci dois e fiz o escritório, galera. Pera aí que tá errado. Deixa eu reproduzir isso aqui. Apertar D e D de novo. Perfeito. Quero aqui. Perfeito. Nossa, galera, ainda bem que eu olhei, viu? Eu fiz caquinha aqui. Não dá muito errado não, mas não era o que eu queria, né? Vou apertar dois e de novo. Agora eu vou descer. Perfeito. Aqui, galera, eu não quero que seja escritório não, tá? Aqui, eu quero que sejam quartos. Aqui vão ser quartos. Os quartos tem que ficar aqui. Remove. Quartinhos assim. Como engano, eu tenho sete carinhas, né? Acho que é assim mesmo, galera. Se eu não esteja errando aqui. Ah, aí aqui vai ter o corredor pra entrar pros quartos, perfeito. E daí, aqui são as portas dos quartos. Certo, galera. Quartos, eles não precisam ser grandes. Quartos de anões não precisam ser grandes, mas deixa os quartos ainda. Então, tem muito trabalho de mineração pra fazer. Simplesmente, a gente já tá fazendo comida, né? Aqui, né? A gente já tá plantando comida ali. Eu tô feliz por isso. Aqui. Tá, a gente já... Pera. Isso aqui é o quê? Pera. Ah, eu tenho água em cima? Eu tenho água em cima. Então, por isso que ele não minerou ali, tá, galera? Por isso que ele não minerou ali. Se eu minerar, eu vou encher isso aqui de água. Eu tenho água em cima, por isso que não foi minerado, tá, galera? Então, tá ótimo. Pode deixar assim. Eu vou setar uma zona aqui, então, galera. Tá? Apertei I pra setar uma zona. Vou colocar essa zona do tamanho que ocupe aqui. Perfeito. E aqui, galera, de novo, né? Eu vou fazer Pen Pastry. Cadê? N. Vou apertar N aqui. Vou setar N. Shift N. E aqui, galera, eu quero colocar justamente os nossos corpos, tá? Dois corpos. Eu quero que venham pra cá. E isso tá maravilhosamente ok, certo? Aqui tinha outro. Shift N de novo. Ficou um de fora. O arca que tá cego, meu. Colocado tudo certo. Perfeito. Esquece, esquece. Perfeito, ok? As coisas acontecendo, né? Então, muito trabalho aqui pra fazer. Isso que nós nem começamos a estocar as coisas, né? Mas os porcos estão sendo carregados pra cá. Porcos é uma coisa boa pra gente, porque ele consegue justamente viver nesse espaço, né? E eu deixei mais alguns espaços preparados aqui, justamente se nós precisarmos de construir mais fazendas e coisas desse tipo, né? Por enquanto, isso tá ok. Como é que tá o workshop? Tá sendo trabalhado. Existe a galera minerando aí. Tem muito trabalho de mineração. Tem alguém trabalhando aqui justamente na parte onde nós vamos construir nosso primeiro escritório. E nossos quartos ainda não tem ninguém. Perfeito, ok. Galera, olha só. O que eu vou fazer aqui agora? Agora é uma coisa que vai ajudar muito nas mecânicas aqui. Vamos lá. Lembra que eu falei... Vou até apertar. Apertar Z. Lembra que eu falei que aqui a gente tem um balanço do que a gente tem nos estoques e tudo mais? Só que nesse momento a gente tem essas interrogações aqui, ó. Justamente porque não tem ninguém fazendo esse balanço, né? Então, agora, galera, eu vou colocar uma pessoa na função de fazer isso. E além disso, eu vou setar a pessoa que vai ser médico e eu também vou setar a pessoa que vai ser o gerente daqui, né? Que vai gerenciar, que vai ser o comandante dos anões, né? Como que eu vou fazer isso? Bom, vou apertar N pra olhar os nobres e administradores. Então, repara, galera, que de cara, né? A gente vê que o líder de expedição do nosso grupo de anões aqui, quem nos trouxe até aqui, quem nos liderou até esse lugar aqui pra começar uma vida nova aqui, foi justamente o Felipe, certo? Então, ele tá sendo como o nosso líder de expedição. Eu poderia mudar N? Poderia. Mas deixa ele aí, tá ótimo por enquanto. Repara que eu tenho vários outros aqui, né? Só que nesse momento, galera, o que nós queremos? Nós queremos o Manager, né? O Manager, ele vai me ajudar a gerenciar tarefas, principalmente tarefas de construção. Eu vou mostrar como que se usa ele, mas é muito importante, é bem interessante a gente usar ele. A gente tem o Felipe, que ele é um organizador noviço, ele é um bom organizador, e o restante ninguém tem alguma habilidade pra isso. Então, vamos colocar o Felipe, não tem problema nenhum. O líder de expedição também, seu Manager, não tem problema nenhum. E além disso, galera, nós temos o Broker e o Bookkeeper, né? Por enquanto, galera, nós precisamos do Bookkeeper, tá? O que é o Bookkeeper? Ele é justamente a pessoa que vai fazer o estoque, tá? Ele é justamente a pessoa, o nosso contador aqui, o que vai ficar contando ali o nosso estoque, tá? Fazendo balanço diário e tudo mais. Então, eu vou setar alguém pra cá. E, de novo, galera, né? O Felipe, que é o cara pra fazer isso. Vamos setar ele, não tem problema nenhum também, ele ser o Manager, ser o contador e tudo mais. Vamos colocar ele pra cá. Ok. Eu vou apertar S agora pra mexer nas configurações do Bookkeeper, porque eu posso dizer com quanto de precisão eu quero naqueles números, né? Bom, eu não quero uma precisão tão baixa, senão também é a mesma coisa de não ter. Vou colocar uma precisão média, porque quando você coloca uma precisão muito alta, ele fica muito... Ele gasta, assim, praticamente toda a vida contando as coisas, tá? Então, vamos deixar aqui no meio e isso tá ótimo, né? Mas repara que agora ele tem um require lá, tá vendo? Tem um require ali em cima. E, galera, esse require aí é porque ele precisa de alguma coisa. Deixa eu ver onde mostrava isso, o que ele exatamente tá requerendo, o que ele precisa pra fazer a função dele. Pera aí só um pouquinho. E, galera, é nessa tela aqui mesmo. Vou apertar Enter, ó. Ó, o que ele tá precisando, né? Ele precisa de um escritório, né? Ele precisa de um escritório de gerência, né? Aqui, ó. Precisa de um escritório. Precisa de um escritório de gerência. É o que ele tá pedindo, ó. Precisa de um escritório. Eu preciso de um escritório de gerência, né? Então, eu comecei a fazer esses escritórios aqui, galera. Não foi à toa, tá? É porque nós vamos precisar disso pro bookkeeper, pro manager e tudo mais. Então, vamos tentar melhorar aquilo ali o mais rápido possível, né? Justamente pra ele ter um escritório pra trabalhar. E daí a gente já vai começar a fazer algumas coisas com o manager. E vocês vão entender como é interessante, como é legal aqui a jogatina, tá? Porque... E daí eu vou mostrar as duas maneiras diferentes e por que eu uso o manager, porque eu acho mais legal, tá bom? Ok, como é que tá aqui? Tá indo, né? Tem espaço pra mais dois workshops. Lembro... Bom, tem o que a gente precisa, né? Tem vários que a gente precisa. Boia. Precisa do que a gente já fez. Sim, vai ser importante. Tem que craft. Crafts dwarf é bem importante, pra falar a verdade. Mechanics, steel, farmers, você vem em cima. Fishery, dire... Ok. Na verdade, galera, eu vou colocar um outro masonry workshop aqui, porque eventualmente a gente vai precisar. Então, eu já vou setar dois workshops aqui. E além disso, galera, eu quero colocar um estoque aqui pra guardar pedra, tá? Basicamente isso. E pra guardar pedra... Nesse caso aqui, eu tenho que customizar. Eu apertei T pra customizar, tá, galera? E aqui, galera, eu quero justamente stone. Vou habilitar stone. Só que eu não quero qualquer tipo de pedra, né? Metal ores, por exemplo, eu não quero. Vou apertar F pra proibir. Economic ores. Eu também não quero. Não preciso, na verdade, mas pode ser. Ah, other stone. Pode ser clay, não. Não quero barro aqui. Eu quero economic ou other stone, tá? Na verdade, vamos deixar só other stone aqui. E do outro lado, a gente vai colocar economic. Certo? Também que isso aqui, a other stone, eu acho que é o que você consegue misturar com coisas pra conseguir coisas. Aqui, na verdade, eu quero economic. Ah, eu não me lembro exatamente a diferença, galera. Bom, vamos deixar a other stone aqui. Install quem? Você tá aqui, perfeito. Aqui eu só configurou, certo? Exato, perfeito. E aqui do outro lado, galera, a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui, galera, ao invés de colocar a other stone, eu vou colocar economic. Ele permite, F de proibir, perfeito. Ok? Eu vou setar ele aqui, certo? Certo, né, galera? Então, agora, eu consigo ver, né, eu apertei ask, vou apertar Q pra interagir com o stockpile. Eu quero ver os settings dele aqui, aparentemente tá correto. E aqui, aparentemente tá correto. Perfeito. Então, nossos stockpiles já estão feitos aqui, né? Perfeito. Deixar a galera fazer o que eles têm que fazer. Aqui tá aqui. Aqui tá tudo tranquilo, né? É importante a gente colocar esses bichos de baixo ali, porque se a gente sofrer um ataque, alguma coisa assim, eles não vão sofrer diretamente. Nosso escritório, finalmente, tá mais ou menos pronto aqui, tá vendo, galera? Só que antes dele tá pronto, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso, galera. Aí vem a coisa bela. O que que acontece? Eu preciso colocar uma porta aqui, pelo menos, e eu preciso de uma mesa e de uma cadeira, tá? Pra eles funcionarem. Eu vou fazer isso, fazendo direto do workshop. Então, eu vou... Deixa eu ir pra zona de workshop. Porta, mesa e cadeira, dá pra fazer tudo no Stone Mason, tá? Então, eu apertei Q, tá? Apertei Q, vou vir aqui. Eu vou apertar adicionar uma nova tarefa. E aqui, galera, eu quero construir um trono. Trono é a cadeira de pedra, chama Tron, tá? Quero construir um, tá? Vou adicionar outra tarefa e eu quero construir uma porta. Eu vou adicionar outra tarefa e eu quero construir também uma mesa. Perfeito? Perfeito, né? Deixa a galera construir aí essas coisas, né? Perfeito. Eventualmente vai ser construído ali, alguém vai vir construir, eu espero. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. O Aka e o Wolf Bullion, eles estão caçando, eles estão minerando, né? Só que agora, galera, nós precisamos começar a especializar alguém em Stone Mason. Deixa eu ver quem que a gente tinha colocado em Stone Mason. Na verdade, o Fábio Siqueira é o nosso Stone. Perfeito. Nossa, o Fábio Siqueira faz muita coisa. Ele é o manager de Stone Mason. Isso não vai dar certo. Eventualmente a gente vai ter que trocar pessoas aí, mas tudo bem. O que o Fábio Siqueira tá fazendo? O Fábio Siqueira, ele tá estocando alguma coisa no estoque pago. Vou apertar Z, na verdade, pra dar zoom até ele. Vou apertar F pra gente começar a dar follow, tá? Ele tá trazendo justamente coisas pra esse estoque aqui, né? Perfeito. Fábio, você deveria tá... Coisas, pra ser muito sincero, ao invés de ficar carregando coisas pra lá. Ele veio pegar plantas agora. Cara, o Fábio Siqueira também é um Plant Gathering? Sério, hein, só? Não, não é. Não, agora ele foi construir o Throne dele, tá, galera? Ele foi justamente construir ali a cadeira dele, tá? Ele tá carregando a pedra pra fazer o Throne. Ele vai fazer uma ali. Perfeito. Fazendo. Ahn... Cara? O Felipe se tornou o Expedition Leader, ok? Cara, aconteceu alguma coisa? Teve essa música? Apertei A aqui pra ver o que tá rolando, tá, galera? Ah, o Felipe se tornou o Expedition Leader, mas ele já era, né? Ele já era, na verdade. Pera, pera, pera. Ah, não, tá certo. O Fábio Siqueira não era. Tá bom. Eu estou confundindo as coisas. Vou apertar R aqui. É, nada, nada. Ok. Então o Fábio, ele tá construindo alguma coisa ali, né? Clica isso aqui. Fiz no Workshop, construção, tal. Perfeito. Eventualmente ele vai fazer as coisas ali, galera. Tá, então deixa eu ir aqui pro andar do Stone Workshop. Do escritório. O que que acontece, galera? Eu quero construir a porta e quero construir a mesa e a cadeira. Eu vou apertar B de construção. E vou apertar... Cadê? Table, que é T de Table. Eu não tenho nenhuma mesa ainda construída, certo? Beleza. Deixa eu ver se eu tenho alguma cadeira aqui. Não me lembro como que é o nome. Door, né? Tem alguma porta? Não tenho ainda. Tranquilo. Cadeira. Aqui em cima, galera. Tá como Seat. Tá vendo? Seat eu também ainda não tenho. Na verdade, Seat eu tenho. Seat eu tenho que ele tá me deixando colocar. Tá vendo, galera? Ah, eu vou colocar ela aqui. Justamente. Really true. Perfeito. Coloca aí. Legal. Esse é o primeiro que eu tenho. Só que eu não tenho, de fato, uma mesa. Table é justamente T. Eu aperto T. Simplesmente não tem, certo? Beleza, galera. Só que tem uma coisa que dá pra fazer. Eu não tenho, então eu não consigo colocar, certo? Beleza. Só que eu posso planejar um lugar que eu gostaria que tivesse uma mesa assim que ela fosse disponível. E pra fazer isso, galera, justamente na construção aqui, eu vou segurar Shift e apertar P, né? E daí ele me permite planejar as coisas. Tá vendo? Então eu quero uma mesa quando estiver aqui. Além disso, eu também quero uma porta quando estiver aqui, ó. Ah, a porta já tá feita. Então, coloca a porta ali. Perfeito. Tudo mal, então. Legal. Deixa as coisas acontecendo. A galera tá dormindo, enfim, né? Ninguém é de ferro. E por enquanto é isso. Pousado aqui. Cara, quem tá dormindo aqui? Só pra eu saber. Justamente o Fábio Siqueira. O Fábio Siqueira acabou dormindo ali. Entregou. Não consigo mais. Tá bom, né? A porta tá indo pra ser construída lá. Legal. Ali tem a cadeira, né? E a gente precisa da mesa também. Com tudo, galera. Se não me engano, a gente já consegue designar esse lugar aqui como o lugar onde o Felipe vai trabalhar, né? Como que eu faço isso? Apertar... Não é D de designação? Não... Não é... Tá, galera? Essa eu ia demorar a lembrar. Na verdade, eu tenho que apertar Q pra interagir com o lugar, tá? E daí, apertando Q, né? Eu vou interagir com a cadeira. E ali, ó, tá escrito. Fazer o trono. Fazer o... A cadeira ali. De uma sala, né? Ou uma sala de estudo. Ou coisa desse tipo. Bom, eu quero justamente fazer ele de sala. E aqui, galera, eu vou ficar apertando mais aqui, ó, pra cobrir toda a sala. Tá vendo? Por isso que a porta é importante, porque ela vai justamente limitar até onde a sala vai. Então, eu vou apertar Enter, porque isso aqui agora é uma sala, certo? E agora eu vou atribuir essa cadeira pra alguém. O que eu vou atribuir aqui? Justamente, galera, eu vou apertar mais, né? O Felipe. Por quê? Porque ele que é o cara que vai organizar as coisas pra gente. Então, apertar Enter aqui. Perfeito. Né? Perfeito. Deixa as coisas acontecerem. E agora eu vou apertar N. Pra ver se o Felipe ainda tá querendo um lugar. Tá vendo? Ele não tá querendo um lugar mais. Quando eu apertar Enter ali, ele já tá com todas as necessidades dele satisfeitas, certo? Só que tem uma outra coisa, galera. Eventualmente, o Felipe vai querer que esse escritório dele seja mais e mais e mais bonito, certo? Bom, a gente vai fazer isso depois. Deixa pra lá. Por enquanto, isso aqui já tá ótimo. As coisas já vão tão acontecendo. E eu fiz lá a cadeira, fiz a mesa, fiz tudo aqui pra vocês, né? Então, deixa eu ir aqui pra baixo de novo. Então, repara, galera. Se eu quisesse fazer outra cadeira, ou outra mesa, ou alguma coisa desse jeito, Tipo, eu teria que vir aqui, apertar A de nova tarefa, Colher o que eu queria fazer, enfim, né? E assim que funcionam essas coisas dentro do Warford. O que que acontece? Existe um jeito melhor, né? Vou apertar J aqui, galera. J é justamente pra ver a lista de tarefas aqui que tão acontecendo. E apertando J, galera, eu tenho a opção de apertar M aqui nessa tela. Apertando M é justamente pra mexer com o gerente. Justamente pra mexer com o manager do lugar. E aqui, galera, aqui eu vou começar a dar ordens pra construir cor. Então, ao invés de ir lá, eu poderia simplesmente vir aqui, apertar Q, certo? E escrever aqui Tone, certo? E eu quero construir um trono, um trono de... Aliás, vamos construir uma porta, galera. Vamos construir uma porta. Door. E eu quero construir uma porta de pedra, tá? Então, Rock Door. Tá aqui, ó. Pronto. Ah, quantas portas de pedra? Eu vou colocar aqui duas, por exemplo. Quero construir duas portas de pedra. Pronto. Ok. Então, agora, galera, existe uma tarefa pra ser feita. Que é essa tarefa de construir a porta, certo? Perfeito. Apertei Ask, Ask. Vem aqui. E vamos seguir, inclusive, o Fábio, né? Que é ele que tá fazendo isso. Deixa eu ir pra ele. Deixa eu dar follow. Ele que, eventualmente, vai fazer. Eventualmente, então, o manager vai vir aqui. Vai falar com esse anão, certo? Ah, vai falar. Esse anão, construa duas portas de pedra lá. Você é um masonry. E esse anão vai lá fazer essa porta de pedra, né? Olha só. Ele recebeu a missão. Então, agora, ele foi construir a porta. Só que o que que acontece, galera? Essa ordem que a gente deu. O que que o Fábio Siqueira vai fazer? Ele vai construir duas portas. Acabou. Ele é isso, né? Vai construir duas portas e acabou. Ele não vai fazer mais nada. Então, qual que é a sacada aqui, galera? A sacada é que dá pra fazer diferente. Dá pra fazer melhor, tá? Dá pra fazer bem melhor. E eu quero mostrar isso pra vocês. E antes, deixa eu olhar uma coisa aqui. Vou parar de seguir esse cara. Quero vir pra cá. Os quartos já estão feitos. Já estão minerados. O quarto está perto demais dos workshops. Eu espero. Ele deveria estar aqui, os quartos. Eu errei no lugar dos quartos. Pra variar. Ok. Tá bom. Whatever. Deixa eu subir aqui. Eu estou olhando, galera. Assim, o trabalho de mineração acabou, tá? E aparentemente acabou. Tá. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, nesse lugar aqui, eu vou subir uma vez. Uma vez só. Perfeito. E aqui, galera. Eu vou minerar. E nesse lugar aqui, eu quero fazer uma zona de estoque gigantesca, tá, galera? Como que vai ser isso? Primeiro, eu quero um estoque assim. Vou fazer zonas de estoque bem grande aqui mesmo, tá, galera? Zonas de estoque bem absurdas, tá? Porque aqui vai ser onde nós vamos estocar, assim, basicamente tudo, tá? Até colocar portas duplas aqui nesses lugares. Importante pra gente. Perfeito. Perfeito. Ok. Ok, né? Só que, por enquanto, eu quero que ele construa só desse lado aqui, certo? Por isso que eu tirei aquilo ali. Deixa a galera minerando aí, né? Então, eu quero que eles minerem aqui justamente pra que a gente traga todo o nosso... Todos os nossos pertences que estão aqui em cima, por enquanto, no nosso vagão, lá pra baixo. Por quê? Vai ficar mais seguro, enfim. Tem um monte de coisa, um monte de motivo que a gente tá fazendo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Achei silver, achei prata, galera. Interessante. Prata é uma boa coisa de se achar. Legal, galera. Legal. Galera, é o seguinte, tá? Eu quero ensinar vocês agora a utilizar o manager pra sempre manter uma certa quantidade de itens, tá? Eu quero, por exemplo, falar pro manager o seguinte. Manager, sempre verifique se tem 10 portas no estoque. E se não tiver, você faça até ter 10, certo? Ou então, verifique se tem 10, mas se abaixar de 5, eu quero que você volte até 10. A gente pode dar essas ordens pro manager e pode fazer melhor. Manager, eu quero que você olhe se tem portas de madeira, ou então sempre portas de pedra, ou então sempre portas de ouro. Isso tudo dá pra fazer com o manager desde que você faça os comandos corretos, né? Só que eu vou ensinar essa parte, galera, no próximo episódio. Nesse episódio a gente aprendeu muita coisa. Eu espero que eu tenha passado o máximo de conteúdo aqui pra vocês que eu tenha conseguido. Se vocês estão gostando dessa série, deixa aquele like. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. E com a galera que também quer aprender um pouquinho do R-Fortress, tá bom? Eu espero ter vocês comigo. Um pequeno abraço do Aka e até o próximo episódio. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau.